Vamos ao Aeroporto Internacional de Brasília. Lá está a repórter Larissa Batista. Ela tem informações do pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, Anderson Torres. Anderson está fora do Brasil e mandou recado dizendo que iria se entregar à Polícia Federal. Vamos ter mais detalhes com a Larissa. Larissa, boa noite a você. Bem-vinda. Boa noite, Henrique. Para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta, uma movimentação que começou ontem mesmo à tarde, quando houve realmente essa determinação do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, para que houvesse essa prisão. Houve também ali algumas buscas e apreensões no endereço do ex-secretário de Segurança Pública. Isso foi cumprido. Então, por isso, iniciou-se uma expectativa de que Anderson retornasse aqui para Brasília. Isso porque, logo depois da decisão, a gente teve uma publicação, horas depois dessa determinação do Alexandre de Moraes, a gente teve, então, uma publicação via rede social do Anderson informando que ele tinha recebido essa notícia e se entregaria, retornaria prontamente para o Brasil. Então, a gente vem monitorando essa situação desde o início da manhã, durante a madrugada, e havia realmente uma expectativa de que ele pudesse desembarcar aqui, né, nesta área do aeroporto de Brasília. Por enquanto, a movimentação é bem tranquila. A gente ainda não tem notícias de que ele esteja próximo a desembarcar aqui no aeroporto. Isso porque a gente tem uma possibilidade de que o ex-secretário desembarque antes de vir aqui para Brasília, faça uma escala em São Paulo ou, então, no Rio de Janeiro e, posteriormente, venha aqui para Brasília. Então, por enquanto, ainda não há uma confirmação de quando isso pode acontecer. Se isso pode acontecer no período da noite ou durante a madrugada. E eles também têm um outro elemento, né, Henrique? A gente vem observando desde de manhã, a gente também noticiou aqui na Record TV, que o aeroporto, vários aeroportos ali dos Estados Unidos, onde Anderson vinha passando férias, estão ali enfrentando algumas alterações e algumas interferências. Por isso, o aeroporto não estaria funcionando de uma forma normal. Até algum momento, então, a gente tem essa movimentação bem tranquila, apesar dessa determinação de prisão do ex-secretário, viu, Henrique? Outra informação que, pelo menos, apareceu nas redes sociais, não é, Larissa? É, dava conta de que o Anderson, após receber a notícia, conversando com amigos mais próximos, ele chegou a chorar pelo telefone, né, a lamentar tudo isso que estava acontecendo com ele, mas que ele iria respeitar a justiça brasileira, não é isso? Exatamente, Henrique. Logo após esse anúncio, né, essa determinação dessa prisão, a gente começou diversas apurações, muitos burburinhos, né, foram surgindo nas redes sociais, pessoas próximas ao Anderson, que conversaram com o ex-secretário, começaram a lhe informar um pouco como foi essa reação, e essa reação realmente foi de, ali, surpresa. Na verdade, ele saberia que poderia sofrer algumas consequências por estar fora do Brasil, mas acabou recebendo, ali, de uma forma mais dolorosa, essa determinação. E como a gente já havia adiantado e também noticiou ao longo da nossa programação, o Anderson acabou se pronunciando, acabou, ali, publicando nas redes sociais, um certo posicionamento, informando que ele estava, realmente, de férias, mas cancelaria essas férias a partir de agora para retornar para o Brasil, iria, ali, tentar se defender, tomar conta, junto com seus advogados, de todo o processo para que ele pudesse, então, ser liberado de qualquer tipo de criminalização por conta desses atos. Mas há uma repercussão acontecendo ainda, Henrique, hoje, como a área adiantou na entrada dela, a gente teve uma coletiva de imprensa com o interventor federal, Ricardo Capelli, ele acabou, ali, trazendo mais algumas informações relacionadas a esse período de férias que era dito, até então, tomada pelo Anderson Torres. O que foi informado, então, pelo interventor é que, na verdade, o Anderson não estaria ainda no seu período de férias, as férias, oficialmente, começariam ali no dia 9, então, a partir de segunda-feira, dia 8, ele já estava fora do Brasil, isso chamou muita atenção, então, acabou ganhando bastante repercussão ao longo do dia, viu, Henrique? Olha, Larissa, com você, a mesma coisa que eu disse para a área, prioridade absoluta, qualquer movimentação diferente no aeroporto internacional de Brasília, aqui dentro do nosso cidade, é só você levantar o dedo, estarei ao seu lado imediatamente. E aí